Olá amigos, eu sou Daniela Franzen, dentista e psicóloga aqui do canal Medo de Dentista. E hoje eu vou falar com vocês sobre transtorno do pânico. Eu escolhi esse assunto porque essa doença psiquiátrica costuma ter muita comorbidade com o medo de dentista, com a odontofobia. Por isso hoje vamos saber um pouquinho mais sobre os nossos pacientes que têm transtorno do pânico. Bom, ele afeta 7% da população, é bastante. Muita gente tem esse transtorno. E ele só pode ser considerado transtorno do pânico quando a pessoa tem mais de um ataque de pânico, que é quando ela se sente muito, muito ruim, achando muitas vezes que vai morrer. Os pacientes com pânico repetidamente são levados até os hospitais achando que estão tendo um infarto, achando que estão tendo um ataque do coração, quando na verdade é um ataque de pânico. E quando a pessoa começa a ter esses ataques repetidamente e sem nenhum aviso, ela então é diagnosticada com o transtorno do pânico. Esse transtorno do pânico, as pessoas que sofrem com isso, elas costumam ficar, depois de ter alguns ataques, com muito medo de ter novos ataques. Elas ficam com medo de ter medo. E olha, eu já vi pessoas tendo ataques aqui no consultório, e realmente é uma coisa muito... Para a pessoa é algo muito difícil e a pessoa se sente muito mal, acha realmente que vai morrer. E espero que vocês nunca passem por isso aí no consultório de vocês, mas esse tipo de paciente pode, com o tempo, fazer também uma fobia de dentista. Porque às vezes ele tem um ataque de pânico indo para o dentista, ou lá no consultório do dentista. O que vai fazer com que ele fique com medo de retornar ao consultório de vocês e ter outro ataque do pânico. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Você, nessa hora, acalma o paciente, pede para ele respirar. Pede para ele respirar muito fundo. Faz o freio vagal, que a gente já conversou. E se tiver algum parente, alguém na sala de espera, você chama, porque talvez essa pessoa já tenha presenciado e saiba te dizer como é que fica melhor para aquele paciente sair desse ataque de pânico. Sempre passa. Se for transtorno do pânico, que não tenha realmente nada de coração ou de alguma outra doença sistêmica, ele vai passar. Daqui a pouco ele passa. Talvez o paciente tenha um remedinho que o psiquiatra deu para ser usado nessas horas. Um rivotril, algum outro medicamento ansiolítico para ser usado aí nessa hora. Você entrega para ele. Coloca lá para o paciente usar, porque isso em pouco tempo diminui a intensidade desse ataque do pânico. Costumam ser pessoas muito perfeccionistas, pessoas que vigiam tudo e também muito impressionáveis. Então, se você tem algum paciente com esse diagnóstico, talvez não seja uma boa estratégia você mostrar exatamente tudo, como vai acontecer. Você colocar videozinhos do implante, como que acontece, porque talvez essa pessoa se impressione. Então, você conta para ela como vai ser, para que ela não fique perdida, sem saber, mas não precisa falar todos os detalhes. Talvez seja contraproducente falar assim tão detalhadamente, porque as pessoas que têm pânico se impressionam com muitas coisas. Então, fazer um implante ou fazer uma cirurgia maior, talvez as deixe um pouco impressionadas. E o que também a gente pode fazer é tentar manter os espaços, as janelas abertas, o consultório arejado, porque essas pessoas, elas têm, descobriu-se não faz muito tempo, que elas têm um... são mais sensíveis aos níveis de gás carbônico do ambiente. Por isso que elas costumam ter comorbidade com um outro transtorno chamado agorafobia, que é a pessoa não conseguir ficar dentro de algum lugar aonde ela não possa sair imediatamente. Por quê? Então, descobriu-se que quando muitas pessoas respiram junto, que aumenta o índice de gás carbônico, essas pessoas sentem. A gente não está sentindo, não viu ainda a diferença de ter mais pessoas respirando, mas as pessoas com transtorno do pânico são mais sensíveis, têm mais sensibilidade a essa taxa de gás carbônico, o que vai fazer aquela impressão que ela está sufocando, que ela tem que sair de dentro daquele lugar. Então, meus amigos, essas foram algumas dicas para o atendimento odontológico de pacientes com transtorno do pânico. Se você tiver mais alguma dúvida, coloque aí embaixo e eu respondo para você. ou se tiver algum comentário, já tiver atendido algum paciente assim, coloque aí para a gente para nós irmos conversando sobre esse assunto. Assine aí o meu canal e você sempre vai ter as últimas novidades sobre tratamento para paciente com medo de dentista. Muito obrigada! 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 Obrigada!